Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer esse pontinho aqui, bem simples, tá? Esse ponto, ele é apenas uma carreira, ok? Então, vamos lá! Então, aqui uma linha de algodão e agulha de 2.5mm, tá? Esse ponto, ele é múltiplo de 8 mais 1. Então, primeiramente, eu faço 8 mais 8 mais 8 e assim por diante. Lá no final, eu acrescento mais uma correntinha extra. Então, aqui eu vou fazer uma, duas, três correntinhas para virar, tá? Uma, duas, três, aqui na quarta correntinha, um ponto alto. Um, dois, três, aqui no quarto, um ponto alto. Aqui no mesmo lugar, dois, três, quatro pontos altos. Uma, duas, três correntinhas, aqui nesse mesmo lugar, mais um ponto alto. Um, dois, três, aqui no quarto, um ponto B, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo lugar. Um, dois, três, aqui no quarto, eu vou repetir novamente a mesma coisa, tá? Um ponto alto, um ponto alto, dois, três, quatro, uma, duas, três correntinhas e mais um ponto alto no mesmo lugar. Um, dois, três, aqui no quarto, o meu ponto B. Então, é assim que eu vou seguir fazendo até ali, até aqui assim, mais ou menos, tá bom? Então, aqui para terminar, ó, um, dois, três, aqui no quarto, um ponto alto, novamente, mais um ponto alto nesse mesmo lugar. Da mesma forma que eu começo, eu termino, tá? Então, agora é só repetir o ponto fantasia. Uma, duas, três correntinhas, viro, aqui no mesmo lugar, um ponto alto. Aqui nesse espaço, um ponto alto, dois, três, quatro pontos altos. Uma, duas, três correntinhas e mais um ponto alto nesse mesmo lugar. Aqui no ponto B, eu vou fazer novamente um ponto B, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Então, agora é só repetir. Nesse espaço, eu faço meu leque de quatro pontos altos. Uma, duas, três correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar. E aqui no ponto B, um ponto B. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. E aqui, para terminar, eu venho aqui no último ponto, faço um ponto alto e, novamente, mais um ponto alto no mesmo lugar. Para começar, é a mesma coisa. Três correntinhas, viro, e aqui no mesmo lugar, um ponto alto. E aqui eu começo fazendo tudo novamente. E, olha só, bem de pertinho aqui para vocês. Muito, muito bonitinho, né? Bem simples e bonitinho. Então, é isso. Se vocês gostaram, deixe meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau.